Pensar docência neste tempo inédito de enfrentamento a uma pandemia Que mobiliza emoções e pensamentos de insegurança, de medo Tanto no corpo docente, dos demais profissionais da educação E dos estudantes e seus familiares Que estão lidando com faltas, que estão lidando com a morte Que estão lidando com o sem tempo, sem a previsão de quando isso vai terminar E sem uma resposta de como poderíamos lidar com tudo isso de uma maneira segura para todos nós Eu verifico também que há muita crise de ansiedade entre alguns colegas O que nós vemos é um grande esgotamento dessa categoria de professores Que vê o seu trabalho redobrado agora Tendo que dar conta e ser youtuber, ser no caso explicador, ser no caso animador Sem ter tido essa formação Uma formação que foi destinada à sala de aula, ao contato e ao afeto Certamente os colegas da educação básica que estão envolvidos e sendo solicitados A desenvolver aulas para suas turmas de crianças e adolescentes de forma remota Essa situação está causando desconfortos Está exigindo mudanças de nós que não estávamos preparados, formados para isso Que nos mobiliza a pensar saídas, a pensar respostas criativas Mas ainda dialogando com princípios que nos são muito caros Quando a gente pensa em escola, quando a gente pensa em docência É pensar nos nossos estudantes, é pensar nos diferentes contextos que os nossos estudantes vivem É ter sensibilidade para pensar também no corpo docente Como sujeitos que também estão lidando com essas questões Então eu deixo aqui uma mensagem Principalmente ressaltando as ideias do Ailton Krenak Que temos que refletir sobre esse universo de produtividade Extremamente capitalista Que sempre cobra de nós E faz com que nós nos sintamos culpados Diante de um processo tão doloroso Que vem sido a pandemia Então vamos ter afeto pelo próximo Vamos ter esse momento como um momento de reflexão E sempre cuidarmos uns dos outros Música Música